A campanha nacional de vacinação contra a gripe iniciou no mês passado e vai até o dia 31 de maio. Neste primeiro momento, a dose da vacina está sendo oferecida sem custos na rede pública de saúde para os grupos prioritários. São eles, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, partorientes até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, professores, povo indígena, idosos acima de 60 anos de idade, população privada de liberdade e funcionários de penitenciárias e portadores de doenças crônicas e condições especiais. A meta de cobertura vacinal em Santa Catarina é atingir 90% do público-alvo, formado por 1.976.914 pessoas. Por enquanto, essa meta está abaixo do esperado. Por isso, neste sábado vai ser realizado no estado o dia D da vacinação. Os postos de saúde vão estar atendendo em horário especial para vacinar os integrantes dos grupos prioritários. O objetivo desse dia D, dessa mobilização, é essa expectativa, que aumente a adesão da população, essa facilidade do acesso, de estar sendo aberta as unidades no final de semana, em que as pessoas têm mais tempo livre para estar indo às unidades de saúde. A ausência do documento não é impedimento. A gente pede que leve um documento com foto para facilitar o registro, para que a gente consiga fazer no sistema de informação nacional e, assim, contabilizar para a cobertura e para a meta. Mas, para aquelas pessoas que não estão nos grupos prioritários e querem tomar a vacina contra a gripe, a rede privada também realiza a aplicação. Além disso, nas clínicas particulares, a vacina contra a influenza contém um agente a mais, com uma proteção extra àquela da rede pública. Na rede pública, nós temos a vacina trivalente e, na rede privada, a vacina quadrivalente. A diferença é que a trivalente protege contra dois vírus A, que é o H1N1 e o H3N2, e o vírus influenza B, Victoria. Na rede privada, nós temos quatro vírus, a quadrivalente, contra os dois vírus A, e o vírus B, Victoria, e o Yamagata. Por isso, o objetivo da vacinação é justamente proteger a si próprio e proteger como cidadão as outras pessoas, para que tu não transporte esses vírus para as outras pessoas. Então, é importante que o máximo de pessoas recebam a vacina, não só um grupo prioritário. Mas, mesmo tomando a vacina, é importante manter hábitos no dia a dia que previnem a contração da gripe, principalmente agora com a chegada do inverno, pois a influenza é diferente e mais agressiva do que os resfriados comuns. Transmissão pela via respiratória, através do vírus que sai pelas gotículas na respiração, durante a tua fala, o espirro, ou através da secreção que tu contamina na tua mão, colocando a mão em maçanetas, a mão no corrimão, em cadeiras, onde outras pessoas podem ter o contato com a secreção e adquirir o vírus dessa forma também. A vacina é a prevenção principal, é o mais importante, e medidas cautelares em casa, sempre usar, lavar as mãos sempre, usar o álcool gel e ventilação no ambiente, uma boa alimentação para que tu tenha uma boa imunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí